iPhone pode molhar? Mas Beloni, meu amigo pegou um iPhone 7 Plus, um 8, um XM, um 11 Pro e mergulhou na água para tirar foto. Eu vou te explicar agora porque você não pode fazer isso, tá? Primeiro de tudo, o seu iPhone, ele não é a prova d'água. Existe uma grande diferença entre a prova d'água e resistente à água. Ontem mesmo, veio uma cliente aqui na loja com um iPhone 8 Plus, que nunca tinha sido aberto, caiu na piscina e encharcou por dentro, um iPhone 8 Plus com 6 meses de uso totalmente encharcado por dentro. Ele caiu e afundou uns 2 metros na piscina e estava totalmente encharcado por dentro. A cliente trouxe aqui, o aparelho estava super aquecendo, tá? Já queimou a placa, não teve conserto porque caiu na piscina. Todo iPhone é resistente à água. O dia que a Apple ou qualquer outra empresa de smartphone lançar um iPhone à prova d'água, eles vão fazer um marketing muito forte, mostrando para você que o aparelho é realmente a prova d'água. Ah, Beloni, mas lá no site da Apple, com o IPX68, que é o que garante a vedação do iPhone de não entrar água, fala que ele é resistente até tantos metros. Tudo bem, mas isso aí depende muito do caso, gente. Depende muito do caso porque eu conserto o iPhone. Eu sou o cara que, quando cai na água, eu abro o iPhone e vejo o que aconteceu. Aparelho iPhone não pode molhar. O máximo que pode resistente é tomar ali um chuvisquinho, já enxugar pano, tomar uma chuva, molhar um pouco assim, já tirar e secar rápido, entendeu? E não adianta se molhar teu iPhone e você pôr no arroz. O mito do arroz. Não pode colocar iPhone molhado ou qualquer eletrônico no arroz. Não funciona. O arroz, ele só vai sugar a umidade que está ali externa, que está aqui na tela, na traseira. Agora, a umidade interna, ele não vai sugar, ele não vai secar. Então, sempre que seu iPhone cair na água, leve em uma assistência para que ele seja secado o mais rápido possível, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui. Beloni, eu assisti até o final, gostei da tua dica para eu me incentivar. Deixa um like aí para me incentivar a estar trazendo mais vídeos para você dessa maneira, beleza? Um abração, pessoal. Até mais.